Vamos ver, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Agora, Deus, sempre do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nesta noite ainda vamos ouvir uma palavra maravilhosa. Vamos ver, nós precisamos do Espírito Santo. 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 O meu Deus dousted lhe apagou a do Senhor óbvio. O Senhor é meu pertenço ao Senhor, irmão Já são 15 prazeres Mas o Senhor é meu pertenço ao Senhor Irmão, vai dar 10 aulas Mas o Senhor é meu pertenço ao Senhor Independente Independente da luta Independente do horário, independente de qualquer coisa O Senhor é meu Vai continuar pertencendo ao Senhor Amém, irmão? Pertence 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 Glória ao nome do Senhor Jesus.